Se meus joelhos não doessem mais Diante de um bom motivo que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos eu observar E só observar a isquiu anzol A isquiu anzol A isquiu anzol A isquiu anzol Ainda assim estarei pronto pra comemorar Se eu me dominar Menos faminto que curioso Curioso O mar escuro Trará o medo Lado a lado Com os corais mais coloridos Valeu a pena Valeu a pena Seu pescador de ilusões Seu pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Eu sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Se eu ousar Catar Na superfície de qualquer manhã As palavras De um livro Sem final Sem final Sem final Sem final Sem final Final Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Se eu ousar Catar Na superfície De qualquer manhã As palavras De um livro Sem final Sem final Sem final Sem final Final Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais That's it There's no way It's over It's over Good luck I have nothing left to say It's only words And what I feel Won't change Tudo que quer me dar Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Mesmo se segure Quero que se cure Dessa pessoa Que o aconselha A um desencontro Veja por esse ponto A tantas pessoas Especiais Now even if you hold yourself I want you To get you From this person Who advises you There is a disconnection See through this point of view There are so many Special people in the world So many Special people in the world In the world All you want All you want Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Now we're falling 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 Into the night Into the night Now we're falling 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 Into the night Into the night Into the night Into the night So many Tivan